Música 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 O maracujá está a ver, olha Música E os meninos já estão gritando ali, eu estou com fome Eu vou ver aqui um pouquinho um pouquinho Música Eita, aqui tem uma abóbora, olha Vou levar essa abóbora pra eles, os bichinhos já estão morrendo é de fome Meu Deus, que pobreza Música 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 Olha aqui, só tem dois pão Reparta tudo pra eles, viu Que eu vou ver se eu consigo estralar esses ovos Música Música Só isso, Madalena Só isso mesmo, gente Música 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 Só isso manda a dedo Vocês comerem, crianças? Comer, mas ainda não com fome Ainda tá com fome Ainda com fome? Sim Olha, deixa pra jantar agora, só de noite Arruma tudo aí, que eu arrumei um serviço melhor na outra fazenda ali Pra gente sair daqui, podem arrumar as coisas todas Não, não, não Vocês vão Bora, bora, vamos arrumar Vamos embora, todo mundo, ajuda as coisas Pra nós ir Olha, vão arrumar as suas coisas Que eu vou agora falar com você, a Batinga Não, não, não Batinga, olha, eu vim avisar Que eu tô partindo hoje E o que que tá acontecendo, Toinha? Cisso arrumou um serviço na fazenda do seu capitulino E você tá ficando doida? Quando é que ele vai com uma tuia de filho dessa, Toinha? Nós vamos é trabalhar lá Vamos é mudar de vida Porque aqui nós só arrumamos uma boia Agora o que é isso, Toinha? Isso é merda Tu não tá na cabeça de Cisso De jeito nenhum Oi, vocês vão quebrar a cara Porque ele acaba num pré Eu não sei o que foi que deu na cabeça de Cisso Foi, 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 foi que foi que deu na cabeça de Cisso Porque Já levou aqui mais eu Os filhos tão passando fome E ele vai quebrar a cara Depois eu vou saber Mas eu não sei não, meu Deus do céu Eu fico com dó Tomar uma pena tão grande Que eu gosto daqueles, daqueles meninos As meninas, três tamanhinhas As coisas mais grandes do mundo Ô Nossa Senhora Eu fico com dó Eu penso uma coisa Que eu tô quase só aqui partindo Quando eu ver Eu vou sair de cá pra não ver Toinha, o sol tá tão quente, mulher Tá muito quente, só Oxi Onde veio Toinha? Ô Toinha Ô Toinha Tu vai parando nessa toinha de menina? Mole, eu fui ali embora Se formou um emprego na casa do seu capitulino Oxi, mole, tu é doido Ele vai subir pra passar fome, hein? Passar fome o que, mulher? Nós vamos ganhar dinheiro lá A gente sabe quem é aquele homem Aquele homem não vale merda Não quero saber de nada, mulher Aqui nós somos a Roma Boia E tu tem quanto menino? Procurar a vida melhor Tem um oito Fora quatro que não se criou E tu sabe o nome desse menino? Sai o nome de Toinha Ah, pode dizer aí Ó, essa daqui Essa daqui é Madalena Essa daqui é Helena Essa daqui é Nevinha Essa daqui é Toinha Não, é bem batida, mãe Tá errado Ah, eu esqueci Essa daqui é Toinha Essa daqui é a Mordinha E essa é a mais nova É Lindalva E esse é o mais velho O nome dele é Linda S Oi, Toinha É muito menino Oi, Toinha, tu sabe o nome de Tudim Você é minha filha Isso é o nome de Tudim Olha, eu vou embora E o Thiago é você Vai não, Toinha Vai não, Toinha Bora, criança Bora, criança Bora Bora Eita, Toinha Cheguei Que demora é essa? Mas vem de longe E que tanto menino é esse? É o menino que eu tenho Não está no contrato da gente não Mas vamos aceitar, né? Bora, é preto Agora Puxa para lá Tá bom Daqui a pouco eu mostro a casa de vocês A casa de vocês é essa aqui É, agora eu não quero as rodas de menino aqui não Tá certo Bota as crianças para lá dentro Bora, bora É hora, vamos trabalhar Tá certo Vamos mostrar o serviço aqui a vocês Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vamos olhar Bora, bora Bora, bora, Toinha Bora, bora Bora, bora Bãe 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 Nós vamos se expulsar Que vocês escutaram Me falando não Eu vou Aqui tem gine muito e feijão Eu vou fazer comida Vou mostrar o serviço aqui a vocês Eu quero esse serviço pronto daqui para meio-dia, viu? Alimentar esses porcos, dar água E lavar o chiqueiro bem lavado É muita coisa daqui para meio-dia, seu capitulo Estou pagando Quero saber não Vamos ver se dá Bora, bora trabalhar, bora Bora, bora Deixa eu começar a água, viu? Eu vou Daqui para meio-dia eu chegar aqui Eu quero esse serviço pronto Eu vou ver se dá, seu capitulo Bora, bora Vamos cuidar, vamos cuidar Vamos trabalhar Roupa não tem jeito não Só dá para fazer menino Agora trabalhar fica aí se reclamando Aqui ó Aqui a trabalhada é maior No Sebatinga era melhor do que aqui Trabalhava menos Eu vou apanhar uma laranjinha dessa do chão Para preocupar mal do calor Ei rapa O que negócio é isso aí? Eu vou ter que ser para trabalhar Não foi para estar treinando laranja não Mas o laranjinha é um cidadão do mesmo Por isso você saiu lá do Sebatinga Não, mas vai lá É porque você Você Bichinha nas coisas dele Não Aqui é diferente Se eu pegar você novamente Mexendo essas laranjas Eu vou dar uma pizza E cortar seus dedos Mas só uma laranjinha Eita, eu vou botar uma comidinha aqui para os bichinhos Eita, meu Deus Mas já é meio-dia Eu acho que meus meninos estão aí com fome Vou lá, meu Deus Ainda bem que eu cheguei na fazenda aqui safado Eu vou até reparar se eles estão matando aqueles meninos Porque eu adoro aquelas criançadas Mãe, Mãe, eu estou por fora Mãe Ô Madalena, você não fez comer para eles não? Como eu vou fazer comer se não tem nem para fazer fogo e não tem mistura? Espere aí que eu vou buscar lenha para fazer o fogo Você vai para onde? Eu vou buscar lenha para fazer comida para meus meninos Estão tudo com fome Você nem terminou o serviço Você nem terminou o serviço O serviço vai para fazer? Deixa esse espioenta aí Senão é hora de comer ainda não Mas eles estão com fome Meu Deus do céu Meus meninos nunca ficaram sem comer Lá em seu batim Quando foi que eu vim amarrar meu bonde? Ah, rapaz Ah, mas o safado está ali amelhando as criançadas Eu vou ali atrás de cima para resolver essa parada Ô Cis Ô Cis Não está vendo lá O teu filho sofreu lá Lá daquele capustulino Ah não, Cis Ah não, Cis Quem é que não está, Cis? Eu vi os meninos faz um ano, Cis Ué, já que não quer resolver Eu vou resolver agora Mas eu preciso do dinheiro, Cis Bora, Cis Bora, vamos trabalhar Estou lhe pagando Estou lhe pagando Você é um caba safado Só porque você é rico Você fica amelhando as crianças E assim é E assim é Você também não usou Você é surdo aqui Porque assim não você...